Esse grupo de motocas estava fazendo uma trilha no meio do mato em Salvador do Sul. Mano, mountain bike é muito, é muito doideiro. Não faz sentido. Eu achei que era parte do trajeto. Ele percebe que o pedal está torto. KKKK lua. Ai. X-ray. Moleque, esse gif do Thiago tomando a dedada na bunda é muito bom, viado. Muito bom, filho. Mano, vê aí qual membro do grupo secreto você seria. Claro que eu vou ver isso aí, pô. É claro que eu vou ver. Você gostaria de tomar a dedada do Scooby? Pô, mano. Pera aí, paizão. Prefere tomar nada do salsicha. Ah, velho, não acredito. Cara, essa porra de mountain bike... Essa porra de mountain bike é... Claramente é você num lugar que você não tem que estar, mano. Qual o sentido de você andar numa trilha estreita... Motocross, é, motocross. Vai ficar andando lá no meio do mato. Qual o sentido de você andar numa trilha estreita... Com um monte de toco de árvore caído... Sem internet... Com meio de mato... Cheio de... Cheio de onça... Na madeirinha fininha... Ai, cai, ai... Ai, caí... Nossa, que sacanagem... Caí... Claro, porra... Claro que tu cai, porra... Tá no meio do mato, mano... Cheio de... Cheio de jaguatirica no meio do mato... Adrenalina, adrenalina... Que adrenalina... Vai, vai... Vai pra academia, porra... Vai pra academia... Vai, vai... Fazer uma flexão, ó... Ai... 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 Tô pilhadão, ó... Tô pilhadão nessa porra, meu irmão... Nossa, que legal... Caralho... Muito foda... Meu... É o esporte da minha vida, cara... É o esporte da minha vida, cara... Porra, muito foda... Aí, cai... Que nem um otário... Cai igual merda... No meio do mato... Se rala todo... Perde a moto... Paga o DPWAT... Manda o vídeo pro XRacing... E eu vim aqui dar risada da tua cara... Seu otário... Gastou... Aí... Pagou 10 mil numa moto aí... Caiu... Se arrependeu... E agora tá tendo que devolver... E você? Que que cê farei no lugar dele? Fazer isso, eu coloco... VINICINHO JÁ TENTOU APARECER NO XRacing... Uma dica... Começa a trapelar, trelar motoqueiro na rua... Eu nem tenho carro, a moto, viado... Caralho, do nada o Luan, velho... Sabe o que é bom... Ih, caralho... Foi mal... Tem bike? Pior que eu tinha, mas roubaram... Eu tinha, mas roubaram... Roubaram aqui dentro de casa... Suportamente, o motoca da esquerda... Teria sido fechado pelo outro... O motoca acabou batendo no baú da moto... Dando início à discussão... Cara, foi... Era uma bike... É... De alumínio... É alumínio, que fala? Era de alumínio... Deixei aqui em casa, mano... O maluco foi... Eu esqueci de botar a tranca... O maluco veio e papou, fio... Eu saia pra pedalar de noite... Caralho, que discussão é essa? O que é isso? O outro motoca... Diz que tirar uma foto da placa... O que é isso, cara? Caralho! Só tem maluco, minha... O que é isso? A outra menina fazia um marabalismo pra poder... Malabarabalismo... Mano... O que é isso? Mas será que dá pra filmar? Esse vídeo foi gravado em ambiente rural... Particular e controlado... Aí, ó... Pilote em segurança... Sim... Sim... Foi particular e... Sim... 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 Controlado... Controlado... Dois fatacos... Dois fatacos de milho... Um do lado do outro... A rua... Porra... Toda e reburacada... Sim... Na fazenda do Dugolau... Sim... Olha isso, moleque... Sim... É mulher? E aí, Mauri? Não, não... E aí, Mauri? Pode ter de roubo a checa, mano... E aí, Mauri? Pode ter de roubo a checa, mano... Eu guardo ele pra caralho... Sim... 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 Aê, Vinicius... Obrigado pela indicação... De passe-fio a equa do ar... Muito foda... Muito pico... O último episódio foi muito bom, cara... Atacou o Titan também, mano... Foi bom pra caralho... Porra... Ih... Mano, olha... Porra... Tomou a bundada... Porra... Na Libertadores ele tava namorando... Ele terminou tem... As duas semanas, eu acho... Aí, entra... Tem certo, entra... Pô, deu uma porradinha... Tem certo... Monteiro é maneiro, mano... Dá certo aqui... Larga o seu... Entra... Entra... Mila dirigindo aí... Tá lançando um por semana... Lançou três de primeiro... E agora tá lançando um... Cada semana... Muito bom, paizão... Caralho, o cachorrinho... Caralho, o cachorrinho... Caralho, bonitinho... Que isso? Cerol? Ô, bicho... Rapaz... Tô lendo uma ribada aqui... Olha que sobrou... Olha que sobrou... Que bela... Bezouro... Olha que sobrou... Olha o bezouro... Caralho, olha o bezouro... Caralho, olha o bezouro... Um besouro. Ih. Caralho, o besouro é foda. Tem besouro encarrado. Olha a câmera toda. Olha aí, pessoal. O que tá na frente aqui? O cara matou a libela lá, mano. Um carro com... Caralho. Um monte de árvore. Uma árvore ambulante. Como é que é? Dá o papo aí pra mim. O bom aqui é que... Não dá pra ser mutado, né? Porque dá pra ver a placa. Ah, é um carro? Ó. Vai, vai. Caralho. Que isso, viado? Eu achei que era lá na calçada. Que tinha tombado. O carrinho tá carregado, viu? Que isso, viado? Vinicinho, manda um salve pro Marcos Paulo, bumbum guloso. Mano, manda um dinheiro aí pra mim. Que isso, viado? Que isso? Gente, tem que ter doido, hein? Tá vendo nada, viu? Caralho. Calma, hein, né, velho? Eita, agora. Moleque, carro é só maluco. Nessa hora. Ih. A sambadinha. Que que tá percebendo? Aí, ó, fica vendo, ó. Direto bateu no perfil também. E aí, parceiro? É eu, cara. É o Fabinho. Que Fabinho, tá louco? Fabinho, caralho, é corabe. Que boado, hein, mano? Passa. Isso foi mal, caralho. Que é isso? Isso foi mal, desculpa aí. Que porra é essa? Ai, o cara é estressado, é esse que eu ganho a droga mudança. Caralho, que porra é? Caralho, que porra é essa? O Coringa da bike. Bom dia, paizão. Jogue meu vulgo. Ai, ele é otário. É mulher, né? Tu é mulher, eu lembro de você. E aí, tudo bom? Moleque, que maluco psicopata, viado. Vivemos em nossa série. E aí, ó, fica vendo, ó. E aí, parceiro? Caralho. É eu, cara, o Fabinho. Chega de mercadoria. Que Fabinho, tá louco? Fabinho, caralho, é corabe. Que corabe, mas não é isso não. Foi mal, caralho. Foi mal, parceiro. Foi mal, desculpa aí. Esteve e vier, né? E a música com o Ben U vai gravar? Pô, mano, tá gravado. Falta só o Defante, né? Gravar o clipe lá, mano. Só ele que tá empatando. Caralho, caiu o bagulho. Ele para no meio da rua. Puta que pariu. Vai sair de novo. Oxe, do nada. O carro com para-choque no chão. O que é isso? Oxe. Mano, o cara jogou em cima dele. O que é isso, cara? Caralho. Ah, agora mudou um. Tá doido. Eu ia até abastecer agora, mas eu quase... Ah, era assalto. Caralho. Caraca, bicho. Oh, my food. Tá doido. Eu ia até abastecer agora, mas eu quase fui assaltado. Vem aqui. Agora. Ainda peguei na câmera. Não, não foi esse cara, não. Eu tava parado ali na frente do posto de saúde. Caralho. O cara parou aqui do meu lado. Botou a mão na cintura. Eu acelerei de uma vez. Sobre o vídeo. O Motoka estava passeando com sua filha de bicicleta. Minha filha. Quando houve um gato miando dentro de um bueiro. Ele tenta visualizar um animal lá dentro, mas não consegue. Boa noite, Rato Baixudo. Caralho. Isso é triste, hein? Itaguaí? Me chamaram. Eu fazia... Eu trabalhava em Itaguaí, cara. Eu fazia arte pra uma menina. Uma mulher. A candidata a prefeita. Eu esqueci o nome dela. Fechada com o Bolsonaro. Ela ficou em quarto, eu acho. Ela é... Eu acho que é policial. Sei lá. Ela é gostosa. Esqueci o nome dela. Você só vai me falar. Itaguaí. Ela era fechada com o Bolsonaro. Eu trabalhei pra ela. Na eleição de prefeito. Itaguaí, Nilópolis. Preocupado com a sua família. Salve. Sou eu. Marcos Paulo Bumbum Guloso. Fala, Marcos Paulo Bumbum Guloso. Saudações. Tamo junto. Pô, ninguém tem dinheiro pra me dar, não? Andréia? Porra, não lembro. Não lembro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não lembro, paisão. Calma aí. A tela quando pisca é porque eu troco de aba. Calma aí. Não, não é ela, não. Não, ela perdeu. Ela perdeu... Ela perdeu o... Esquece. É fato irrelevante. Cara, ele tava bem aqui assim, ó. Tava bem aqui assim. Vamos citar aí ainda. O gato tá no bueiro? Ah, e com a câmera, geral, super-herói, né? Mesmo levantando a tampa, ele não consegue visualizar o gato. Graças a Deus, tem o favor de gato. Com a câmera, geral, super-herói. Caralho, tá aqui ainda. Esse gato começa a minhar. Olha lá. Mete a mão aí. Saiu, sai um bichão. Eu acho que ele entrou lá pra dentro do buraco. Caralho, que merda, viado. Vai matar ele? Que isso, viado. Cadê ele, viado? Cara, que coisa, velho. E agora? Se fosse um gato, ninguém salvava. Pô, gatinho. Sai daí, gatinho. Ele não sai, velho. Cara, que porra, velho. Gatinho, sai. Em situações como essa, recomenda-se acionar o corpo de bombeiros ou polícia militar. Mas devido ao volume da água, o motoca resolveu... Caraca, foda esse cara, hein? Corajoso, mano. Aí, paguei pau, paguei pau. Como é que esse cara ouviu? Eu! Eu! Caralho, foda, tá? Peguei, velho, caralho. Tava na água. Ah, mano. Porra. Caralho, mano. Hã? Só ele dentro, vi. Porra, muito foda, cara. Escuta aí. Muito foda, mano. O rato feio da porra, meu irmão. O rato feio do caralho. Agora que ele já gravou o vídeo, já pode devolver. Ih! Já peguei meus likes. Tá com o scrub de volta. Vai! Quase morreu afogado, velho. Pô, ele ia morrer de otário, mano. Mano, vai pra casa, filho. Ih! Vai pra casa. Não, não. Ele só queria... Ele só queria ser salvo. Não, não, não. Não, não. Nada, filho. Não vou dar pra casa, filho. Não vou dar pra casa, filho. Não vou dar pra casa, filho. Não, não vou dar pra casa, filho. Tá, salvo. Ô, mano. Achei foda, tá? Tô brincando, mas... É nóis. Falou. Cara, que sorte. Felizaço. Boa, achei foda, mano. Levar pra casa, fazer um churrasco. Gatinho. Ué! E bota dentro da comida. Ai, gatinho. Pô, achei maneiro, tá? É demais, hein, filho. Ô, me emocionei, hein. Posteriormente, o Motoka disse ao X-Racing que, por morar em apartamento, levou o gatinho pra casa da sua mãe. Papou ele, filho, já. Atualmente, o gatinho já está sendo muito bem cuidado. E o Motoka arca com os gás de alimentação veterinário. Aham. Tá dentro do bucho dele. Vamos pra casa, gatinho. Foda, tá? Gostei. Gostei. Vamos pra casa, gatinho. Algo dia depois aí, ó. Maneiro, mano. Maneiro, maneiro, maneiro.